Agora eu quero ver todo mundo pinicado com balanço novo Chama Fábio nos teclados Olha o swing Alô, Elson Produções Em campo alegre do final Um abraço, meu rei A banda pra ser boa, tem que ter pegada Ou tem que ter pegada pro povo dançar A banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não rola em nada A banda pra ser boa, tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar A banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não rola em nada Galera com voo, já gostou, é nota mil Estou falando, é estourado no casil Galera com voo, já gostou, é nota mil Balanço novo é o pivoto do Brasil A banda pra ser boa, tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar A banda pra ser boa, tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não vai lidar A banda da cebola tem que ter pegada Tem que ter pegada no povo dançar A banda da cebola tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não vai lidar A banda da cebola tem que ter pegada E tem que ter pegada pro povo dançar A banda da cebola tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não vai lidar A banda da cebola tem que ter pegada E tem que ter pegada pro povo dançar A banda da cebola tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não vai lidar Galera vovô, já gostou é nota mil Eu tô falando é estourado no Brasil Galera vovô, já gostou é nota mil O balanço novo é o pipô do Brasil A banda pra ceboa tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar A banda da ceboa tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não vale nada A banda pra ceboa tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar A banda da ceboa tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não vale nada Aí eu digo assim ó A banda pra ceboa tem que ter pegada meu irmão Então avisa que o balanço não tá chegando, hein? Ai, nega! Mopoera Negócio Organização Cleano e Reis Nossa patrocinadora moral Essa é Federal Me iludi, eu apostei demais Foi um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja, whisky pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu No passado tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Você perdeu ou então chora Oh, 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 oh Que cego em tiroteiro, surto em bombardeiro, você está num beco sem saída Eu apostei tudo que não ganhei nada Eu apostei cego na pessoa errada E agora veja o que foi que deu, no passado tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá volta Oh, você perdeu e não chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteiro, surto em bombardeiro, você está num beco sem saída Oh, você tá mais do que eu Eu sei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Música Me dei mal Tua mulher só usa desfile de pé, no final do mês toma o teu salário E agora que você sabe qual a diferença entre a tua mulher e a tua rapariga E a tua mulher que engana E a tua mulher que engana rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que 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 amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Hoje eu vejo que amor de rapariga é que custava caro Música Música E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, rapariga quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é o que custava caro A mulher me largou, tomou o carro do carro A fazenda ligada e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é o que custava caro A mulher me largou, tomou o carro do carro A fazenda ligada e o supermercado Música Chama Fábio no teclado No melhor da pisadinha Pra tocar em todos os paredores de sono do meu Brasil Mas ela é linda demais, sai com as suas amiguinhas Chega na balada, já vai perdendo a linha Sou amarrado nela e ela tá na minha Mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Ela é linda demais, sai com as suas amiguinhas Chega na balada, já vai perdendo a linha Sou amarrado nela e ela tá na minha Mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Eu disse só senta, tinha olhar que só senta Sim, eu disse só senta E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Olha que só senta E eu disse só senta Tinha olhar que só senta E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Mas ela é linda demais, sai com as suas amiguinhas Chega na balada, já vai perdendo a linha Eu sou amarrado nela e ela tá na minha E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Ela é linda demais, sai com as suas amiguinhas Chega na balada, já vai perdendo a linha Eu sou amarrado nela e ela tá na minha Mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Eu disse só senta, tinha olhar que só senta E eu disse só senta E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Agora eu quero ver os meninos descendo até o chão para o novo Vem, vem, vem Eu disse só senta, tinha olhar que só senta Sim, eu disse só senta E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha E olha que só senta E eu disse só senta E olha que só senta E a mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Vou convidar as gatinhas Pra vir dançar a pisadinha do braço gol Chama, papo dos teclados Se ficar aí no tocatão é de fé e que é moral É o som do piseiro invadindo a capital Ela se coloca quando eu ligo o paredão É taca, 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 bumbum, bumbum no chão E o som que rola é na plena e no vaqueiro É piseiro, é piseiro Quando pisoteia a poeira pra todos os lados O som tiver estourado Oh, 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 oh Tá feito o Coca-Cola, o piseiro já estourou Oh, 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 oh Essa nocinha poda veio lá do interior Oh, 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 oh Tá feito o Coca-Cola, o piseiro já estourou Oh, 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 oh Essa nocinha poda veio lá do interior Alô, meu parceiro, o Vanderlei do Parejão Toca que é sucesso, pá Uma abração especial pra nosso parceiro Victor Cedê e o Vulcano Balasco Se liga aí no pancadão É diferente e é moral É o som do piseiro invadindo a capital É na sessão louca, quase liga o paredão É taca, 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 bumbum, bumbum no chão E o som que rola é na plena e no vaqueiro É piseiro, é piseiro Quando fiz roteio é poeira pra todo lado O somzinho é estourado Oh, 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 oh Tá feito o Coca-Cola, o piseiro já estourou Oh, oh, oh Essa nocinha poda veio lá do interior Oh, oh, oh Tá feito o Coca-Cola, o balanço já estourou Oh, oh, oh Essa nocinha poda veio lá do interior Ei, tchau menino Esse é forrozão, balanço novo Sucerto e vaquejada Pra toda vaqueirada que curte balanço novo Pra cá eu vou cantar Fazendo a festa ligada Ao zaqueiro do Brasil Delicação comitado Pra vinhada e animosa Nossa querida custódia Tu fez limpa o animado Onde o sol é que faz O festival de vaqueiros Onde pega de patrão Só em baus por ser vaqueiro Corre, boi e toma o cana Toda segunda semana de cada Mas é no fim do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando nas faixas Cheio de estalo, cocotó Nos palcos, as melhores bandas Balanço novo comanda Fazendo show e pó Pra já eu vou cantar Fazendo a festa ligada Ao zaqueiro do Brasil Delicação comitado Pra vinhada e animosa Nossa querida custódia Tu fez limpa o animado E aí, meu tia, tia, tia Tô que o sol é que faz O festival de vaqueiros Onde pega de patrão Só em baus por ser vaqueiro Corre, boi e toma o cana Toda segunda semana de cada Delicação comitado Mas é no fim do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando nas faixas Cheio de estalo, cocotó Nos palcos, as melhores bandas Balanço novo comanda Fazendo show e pó E essa aqui a gente manda pra toda rapaziada De socorro do Piauí Que curte as pedras É pedra por cima de pedra Chegando Se você não me disser a verdade E não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não tô medo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Serão medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Mas tem quem aceita que é assim Com ou sem mim E não tomou na máquina tem ele Fábio Nos teclados Vou levar o contato 8994-510047 Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Serão medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Mas tem quem aceita que é assim Com ou sem mim 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 Teu caminhado Quando por mim você passa Vou cuidar por tua casa Eu vou terminar morrer Esse teu corpo Tá cintura violando Eis a razão Desse medo que sofreu Meu coração Não suporta tanta dor Tu és a mais velha flor Que até hoje eu vi nascer Meu coração Não suporta tanta dor Tu és a mais velha flor Que até hoje eu vi nascer Fique feliz Na hora que te avisei Quando eu te beijar Quando eu te beijei Por você fui beijar Foi o momento Que eu senti mais alegria Foi no bem como eu queria Ficar pra sempre do teu lar Foi o momento Que eu senti mais alegria Foi no bem como eu queria Ficar pra sempre do teu lar Ficar pra sempre do teu lar Oh, sucesso em vaquejar Sem paz O mundo é por tua casa Eu vou terminar morrer Fique feliz Fique feliz Na hora que te avisei Quando eu te beijei Por você fui beijar Foi o momento Que eu senti mais alegria Quando eu te beijar Ficar pra sempre do teu lar Foi o momento Que eu senti mais alegria Foi no bem como eu queria Ficar pra sempre do teu lar Ficar pra sempre do teu lar Todo dia ela abre o programa Sempre com a mesma tração E o aqui do outro lado Sempre se fosse donizado Na onda do seu coração A tua voz me acalma Fica a dura em minha alma Mexe com a minha emoção Não exista dentro de nós Mas quando ouço a tua voz Me estremiço de paixão Locutora Sedutora Não existe nada entre nós Mas a tua voz me domina Locutora Locutora Estou nas suas mãos Nas ondas do rádio Estou sintonizado Estou sintonizado No meu coração No meu coração E eu E eu aqui do outro lado Só pensando em te encontrar Locutora Locutora Tem um homem por aqui Que na vida é só te amar Locutora Tem um homem por aqui Que na vida é só te amar Locutora Locutora Sedutora Sedutora Não existe nada entre nós Mas a tua voz me domina Locutora Estou nas suas mãos Nas ondas do rádio Estou sintonizado No meu coração No meu coração Música 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 Eu só vivia na voar Curtindo o som do batidão Música 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 Iô, 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 iô Iô, 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 iô Avisa o Brasil que o piseiro estourou ガia, iô, 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 iô Espeita a minha pegada aqui veio do interior iô, 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 iô. Avisa o Brasil que o piseiro estourou os, iô, 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 iô Avisa pra galera que o balanço estourou Abram a narizalto o soco papai É a pisada que é swingada, é balança, balança novo ao vivo Eu só vivia na boate, curtindo o som do batidão E os playboy tomando uísque, e as finais com limão Mas um dia fui convidado, pra uma festa no interior O paredão no meio do nada, uma batida que grudou A poeira subiu e a galera entoiou Iô, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 respeita minha pegada que vem do interior Iô, 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 avisa o Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 respeita minha pegada que vem do interior Chama no piseiro papai Senhor, Senhor E aí brother, cê vai enrolar ela abertando E tem sorte que ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Se você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem o que não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela E aí brother, cê vai enrolar ela até quando E tem sorte que ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Se você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá ocupando o tempo, 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 c O balão não traz agora o melhor das pernas da Jamaica Chega junto o regueiro O amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá E minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado o cudeiro Fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro regueiro Volta, e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Oh, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado o cudeiro Fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro regueiro Volta, volta pro regueiro Volta, e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Um abraço especial, meu empresário Edvaldo Marques Nosso patrocinador pesado Olha o que fizeram no balão Suíga, suíga, suíga Olha aqui, eu chamei a vela E pra dançar o pósinho Eu já lancei o quadradinho E ela sabe o da chininho Olha aqui, eu chamei a vela E pra dançar o pósinho Eu já lancei o quadradinho E ela sabe o da chininho E a dancinha da carol E titila uma saia A veinha tá querendo Tá pra lá, pra na rachada É tá pra lá, pra na rachada É tá pra lá, pra na rachada É tá pra lá, pra na rachada Veinha tá querendo É tá pra lá, pra na rachada 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 Veinha, tá querendo, é pra lá, pra na rachada Olha aqui, eu chamei a bela E pra lançar o porro ao fim Eu já nascei o quadradinho E ela salvou a geninho Eu chamei a bela E pra lançar o porro ao fim Eu já nascei o quadradinho E ela salvou a geninho E a dancinha da carol Enfim, de lamba saia A veinha tá querendo Tá pra lá, pra na rachada É pra lá, pra na rachada É pra lá, pra na rachada É pra lá, pra na rachada Veinha, tá querendo, é pra lá, pra na rachada 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 Veinha, tá querendo, é pra lá, pra na rachada Valeu pisei, valeu pisei Asca Matuja, Matuja, Matuja Vou inventar de beber no camarão Fui outra noite escondido da Lulã Amigo dela viu, mas logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Vou inventar de beber no camarão Fui outra noite escondido da Lulã Amigo dela viu, mas logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Mas ela me batendo e os vizinhos tô escutando E eu gritando, e eu gritando Ela me batendo e os vizinhos tô escutando E eu gritando Matuja, Matuja, Matuja E Matuja do Mulher, Matuja É a desculpa quando apanho da mulher E Matuja do Mulher, Matuja É a percomenda e eu fazendo Matuja, 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 Matuja É a desculpa quando apanho da mulher E Matuja do Mulher, Matuja É a percomenda e eu fazendo o quê? É a percomenda e eu imitando o rato 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 E pra cantar com nós Eu chamo ele O Rei da Pizarra Chacal Deixa comigo meu parceiro Esse é o Rei da Pizarra Foi inventado e bebendo um cabaré Foi da noite escondido da mulher A amiga dela viu e logo me pegou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Foi inventado e bebendo um cabaré Foi da noite escondido da mulher A amiga dela viu e logo me pegou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Mas ela me bateu e eu sou e tô escutando E eu cantando, e eu cantando Ela me bateu e eu sou e tô escutando E eu cantando, mato o rato, mulher E mato o rato, mulher E mato o rato É a percomenda e eu fazendo o quê? Mato o rato, mato o rato, mato o rato É a percomenda e eu fazendo o quê? Mata o rato, mulher Peça, peça, peça Eu chamo rei da pisada, menino, 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 tudo junto, misturado E essa, a gente manda pra toda a galera dos barzinhos que toca o CD do Balanço Novo Pode beber! Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo aqui sem ninguém Só vejo caçom, juntando as mesas, indo embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo aqui sem ninguém Só vejo caçom, juntando as mesas, indo embora também Fico no seu celular, só da caixa postal, tento amanhecer Meu coração tá meu amor, apaixonado, querendo te ver Meu coração tá meu amor, apaixonado, querendo te ver Por isso eu pego por ela Por ela Por isso eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Por isso eu pego por ela Por ela Por isso eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo aqui sem ninguém Só vejo caçom, juntando as mesas, indo embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo aqui sem ninguém Só vejo caçom, juntando as mesas, indo embora também Fico no seu celular, só da caixa postal, tento amanhecer Meu coração tá meu amor, apaixonado, querendo te ver Meu coração tá meu amor, apaixonado, querendo te ver Por isso eu pego por ela Por isso eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Por isso eu pego por ela Por isso eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Alô, meu amigo de lento Da rádio do Terra Nova FM Sempre tocando balanço novo Vamos embora mais uma pisada pra gostar e curtir e usar É balanço, balanço novo ao vivo Fato, nos teclados Hoje vai ter piseiro na fazenda de vovô Todo mundo vai, eu também vou Chegando lá, encontrei uma novinha Eu não me dividei, chamei ela pra rocinha Hoje vai ter piseiro na fazenda de vovô Todo mundo vai, eu também vou Chegando lá, encontrei uma novinha Eu não me dividei, chamei ela pra rocinha O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar pressão Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar pressão Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai Fodinho vai ter piseiro na fazenda de cocô Todo mundo vai, eu também vou Chegando lá encontrei uma novinha Eu não me timidei, chamei ela na rocinha Fodinho vai ter piseiro na fazenda de vovô Todo mundo vai, eu também vou Chegando lá encontrei uma novinha Eu não me timidei, chamei ela na rocinha Ô novinha, mexe logo esse botão Essa novinha gosta de botar atenção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai Ô novinha, mexe logo esse botão Essa novinha gosta de botar atenção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai Ô novinha, mexe logo esse botão Essa novinha gosta de botar atenção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai O abraço especial da rapaziada Que faz o time inteiro a rio É Santa Rita Zarrasco Fala o parceiro Denis Silva Emprego o balanço tá passando por aí, né? Mais um sucesso no balanço novo Quando você pensou que a gente tinha acabado Só espica lá de volta do mais estourado E o pincelho tocando o pareidão Botou um poe o cê que não para mais cão Botou Dateonna, eu quero dançar Agarrado com a gatinha e botando pra gerar Botou Pageonna, que um ouzMA chegou Aumento o parede que o balanço estourou Botou Essa novinha, eu quero dançar Agarrado com a gatinha e botando pra gerar Botou dispatchonna, que um ouzMA chegou Aumento o parede que o balanço estourou Quando você pensou que a gente tinha acabado Nós ficávamos voltando mais estourado E o piseiro tocando o paredão Vou tocar pisadinha e não para mais não Quando pensou que a gente tinha acabado Nós ficávamos voltando mais estourado E o piseiro tocando o paredão Vou tocar pisadinha e não para mais não Vou tocar pisadinha e eu quero dançar Agarrado com a gatinha e botar pra gerar Vou tocar pisadinha e o rosa não chegou Ao mesmo paredão que o ar não se estourou Vou tocar pisadinha e eu quero dançar Agarrado com a gatinha e botar pra gerar Vou tocar pisadinha e o rosa não chegou Ao mesmo paredão que o ar não se estourou Sui! 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 Sui!ironsto! M уб 추천!! Soi... uhmm... Ué... Holz!